Olá pessoal tudo bem com vocês vamos gravar mais um vídeo para o nosso canal do sítio de Jerusalém e hoje pessoal vou mostrar para vocês a adubação do abacaxi aqui está o adubo e a plantação de abacaxi é essa choveu a terra está molhada a gente vai aproveitar para jogar um adubo ó e aí e aí e aí e aí aqui pessoal vamos voltar nesse baldo aqui ó 7 kg 7 kg de adubo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e dá para gente ir e voltar nessa carreira cada carreira dessa que tem duzentos e de dezesseis e dezessete pés então vai dar quatrocentos quatrocentos e trinta pés para ir e voltar aí a gente bota sete quilos fica bem adubado e aí eu arrumei isso aqui porque fica melhor e a gente bota aqui assim ó e não carrega peso ó com essa cinta trava aqui uma na outra esse adubo é qual? é o adubo primeiro né Cris vinte dez vinte? é vinte e dez vinte aqui ó vamos lá deixa eu ver aqui embaixo vinte e dez vinte 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 Vamos lá. É isso aí pessoal. Esse é o vídeo de hoje. A gente está adubando aqui o abacaxi. O abacaxi está adubando aqui o abacaxi. Coisa linda. Choveu pessoal. O abacaxi está adubando mesmo. Coisa linda. É isso aí pessoal. Você que gostou desse vídeo. E ainda não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva. Ative o sininho para receber notificação. Dê aquele joinha. Comente e compartilhe. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.